pessoas. Mensagem do Igor Soares Leite. É isso aí. Bacana, show. Julião, fala um pouco do João Natural, Julião. Bora lá, Julião. João Natural. João Natural nos palcos, acha aí, Mauricião. Olha, eu não sei se ele é natural, mas ele é grande, cara. Ele é grande. Ele é grande, ele tem um... Pequeno ele não era no palco, não. Não. Mesmo batendo quantos quilos? Ele bateu 86 quilos antes do Carbup. Quantos quilos ele chegou a ter no off dele? Que ele se orgulha muito. 130, de pura banha. 130 quilos. Como você convenceu um cara que já pesou 130 quilos a bater 86? Eu quase que eu bati nele, velho. Ô, Julio, resume aqui pra gente. Como é que foi a sua odisseia dos últimos tempos? Porque, cara, eu só vejo... Quando eu vejo comentário ali do seu projeto com ele, eu só vejo o pessoal e falo, meu, o Julio tem muita paciência. Pelo amor de Deus, o Julio vai pro céu. Como é que o Julio aguenta? É que eu induzo a paciência, né, Renato? Então, a minha paciência é induzida. Mas por que as pessoas fazem esse comentário? Como assim induzida? Eu induzo a paciência. Ah, entendi. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Você trata pra isso, né? Eu trato a paciência. Com ele a dose foi dobrada? Eu tive que dobrar ou triplicar, dependendo do dia pra chegar. E entrar por ouvido e sair por outro. Porque foi muito difícil. Essa vai pra body dreamer, viu? Ouvi o que eu tive que ouvir, né, do João. Por exemplo. Por exemplo, quando eu falei pra ele, falei, olha, se eu fosse você, eu descia pra Classic, porque você vai ser o maior atleta da Classic. Na 90 quilos, você é pequeno perto dos atletas. Ele, eu duvido que eu sou pequeno. Eu sou maior que todos eles. Eu falei, bom. A autoestima boa dele. Então, nós veremos isso no evento. Resumindo, o João Natural não fez o primeiro confronto. Eu consegui imaginar ele falando isso. Ele fez o segundo confronto e ficou ao centro. Poderia ter ido pra final? Sim, poderia. Ele foi injustiçado. Mas não sairia também do quarto que ele colocou? Não, não. Não sairia do quinto lugar. Ele seria quinto lugar na melhor das hipóteses. João é meu amigo. Eu gosto dele. Ele é boa pessoa. Na hora que a árbitra trava olhando, cara, ele parecia que tava esperando um ônibus. Ele tava assim, ó. Bravo. A árbitra olhava e trava. Bravo, exato. Aí eu falava assim, mano, trava pra hora que a árbitra olhar, você tá na pose. Ela vê um cara balançando as mãos, ela não vai chamar pro primeiro confronto. Eles pediam a pose e o João, duplo bíceps. Aí ele fazia o duplo bíceps e soltava. Ele não segurava as poses. Mas isso é sempre, né? Isso é um vício dele. Ele é um vício. Então, assim, ele não tem aquela coisa de presença de palco, né? Ele precisa trabalhar muito mais isso. Ele precisa buscar essa experiência. Mas olha, o bichão natural é grande. Olha que estrutura, velho. Ele tem realmente uma estrutura que... Tem músculo. Pra quem não sabe, é da ponta direita. Que se ele hormonizar de verdade, ele tem futuro certo no esporte. Trava aí um minutinho, Maurício. Isso é fato. Essa não é a nossa câmera. Não, não. A gente não tem captação dele, né? Aí é o confronto... Não tem. Não é o primeiro confronto. Tem que ter. O Léo participou. Não, mas aí a gente focava nos atletas do meio. A gente não tem o duplo natural. E não saiu ainda o vídeo que o Júlio fez lá. Não saiu o vídeo da Farmaforma. Ainda não. Aí, ó. Mas ele até que tava bem. Porque ele competia até 102, né? Ele, graças a Deus, escutou pelo menos metade do que eu falei. Que desceu pra 90 quilos. A maior perna, né? A maior perna. Ele é enorme. Mas ele precisa condicionar. E ele não tem um condicionamento bom, né? Falta definição. Falta condicionamento por falta de esteroide? Ou falta condicionamento porque ele não fez 100% a dieta que você propôs? Na verdade, quando eu entrei na Farmaforma, faz um mês e pouco, o João já tava trabalhando pra competir. E aí, o primeiro vídeo que eu perguntei pra ele, ele falou, ah, hoje eu tô comendo 500 gramas de arroz. Caraca! Por refeição. Em pré-contest. Em pré-contest. Eu falei, esse é o seu pré-contest. É o Rony Coleman mesmo. Ele falou, é, eu preciso comer muito porque senão eu vou ficar pequeno. É o Rony Coleman mesmo. Sempre com medo de ficar pequeno, entendeu? E eu falei, não, você vai zerar o carbo agora e vai ficar de zero carbo até competição. Você falou isso pra ele e ele ficou... Falei, não. Aí ele pirou. Aí ele pirou. Eu falei, vamos pra Clássica. Não, não vou, não vou, não vou. Na Clássica ele tinha que bater quanto? 83. Porra, ele tava pertinho da Clássica. Tava perto, cara. Tava perto. Que vacilo. Mas não quis me escutar. A Clássica ele ia fazer um estrago, cara. Exato, ele não quis me escutar. O que tivesse que tirar, batia o peso tranquilo. Batia o peso e ia ficar bem. Olha o braço desse cara, velho. É impressionante de grande. Então, assim, é um cara que realmente, se ele tiver maturidade emocional pra passar por todo o processo sem reclamar e sem ficar impondo as vontades dele, ele vai longe. Porque eu treinei eles a semana inteira, antes da competição, ele de zero carbo. Ele treinou super bem, não reclamou durante o treino. Então, assim, ele tem um lado de atleta que é muito forte. Mas ele precisa amadurecer emocionalmente. Ele não é soldado. Não, não é soldado. Ele quer negociar, ele questiona. Ele é muito mais um negociador do que um soldado. E é isso que é o problema, entendeu? Ele não tá disposto... E aí, sabe o que o negociador, eu não sei se vocês concordam comigo. Quando você tem um atleta que você prepara aquele negociador, eu fico sempre com aquela insegurança do tipo, será que ele vai fazer? É isso. Será que ele vai fazer? Não vai. Porque ele tentou me convencer de todo jeito de não. Aí eu convenci ele que sim. Será que ele vai fazer? Ou ele falou sim só pra eu parar de encher o saco dele? É, é isso. Então, assim, depois do campeonato, pelo menos ele teve bastante humildade de reconhecer que ele deveria ter me ouvido, que ele deveria ter me escutado. Então, assim, de tudo que aconteceu, esse tapa na cara que ele levou, foi bom. Crescimento. Porque trouxe maturidade. A gente cresce com as derrotas, não com as vitórias. Tchau. Tchau. Obrigado.